Fala pessoal, beleza? Mais um fechamento que está no ar, meu nome é Rafael. Depois de duas caídas consecutivas, muito por conta da pressão do FED em aumentar juros e reduzir o balanço monetário, aqueles 9 tri, o mercado pesou nesses últimos dois dias. Hoje, puxada do mercado, retomando a tendência, tendência principal de alta do curtíssimo prazo. E no curto prazo, a gente anulou o viés de baixa, com o rompimento dos 115 mil pontos. E também a gente não pode deixar de comentar o teste da média móvel de 21. A média móvel de 21 ascendente é uma referência de suporte muito importante, pelo menos no meu set up é bastante importante. E o mercado foi testar lá e está fechando muito próximo da máxima do dia, a uma alta próxima de 1%. E esse movimento foi liderado, assim, o grande destaque Petrobras. As ações da estatal subiram forte, com o mercado digerindo muito bem a indicação do novo quadro de comando. Agora, na presidência, ainda vai ser aprovado pelo conselho, provavelmente vai ser aprovado, José Mauro Ferreira Coelho, e no conselho de administração, quem vai presidir o conselho, vai ser o Márcio Andrade Weber. São dois personagens, duas pessoas que já participaram de governos do setor de petróleo, são especialistas no assunto de fato, e o mais importante, o que ajudou a fazer essa valorização. São vistos pelos analistas como técnicos, além da experiência no setor. E isso significa o que? Manter as diretrizes de governança, manter as leis da estatal, em especial essa lei dos ajustes do petróleo, em vista da oscilação do mercado internacional. No mercado, os investidores estavam muito receosos com a possibilidade de uma mudança do jogo, no meio do caminho, e com a indicação deles, isso sumiu, essa expectativa aí, sumiu praticamente. Vamos ver como é que vai ser o andamento, tudo isso, né? Vale lembrar também que a gente está em ano eleitoral, aí pode mudar ano que vem, enfim. Mas, no momento, uma bela notícia, e a valorização das ações é a resposta para isso, tá? Outra, né, dois papéis também que foram destaque de alta, e um também que envolve, entre aspas, a Petrobras, é a Braskem, né? Braskem subindo quase 7%, subindo forte, com rumores fortes nos jornais hoje, sobre a venda da fatia da companhia, né? Tem um pedaço da Petrobras e outro pedaço da Novo Honor, que é a antiga Odebrecht, né? E crescendo os rumores, né, que um fundo de investimento vai tomar aí essa fatia, o papel subindo forte. E a Eletrobras, nesse pacote de altas de hoje, subindo bem, em vista da possibilidade, né? Vai ter a possibilidade de avanço da privatização, está tendo uma discussão entre o STF, está aquecendo novamente essa possibilidade, e parece ser uma possibilidade bem real. Então, esses foram os destaques de alta, e vamos dar uma olhada aqui no gráfico, como é que foi esse fechamento. Vamos lá? Então, é o seguinte, é o seguinte, o que a gente tem aqui? O Ibovespa reagindo ao teste da média móvel de 21, como a gente comentou. Esse ponto é extremamente importante dentro da estrutura do mercado, do setup, né? É um suporte intermediário bastante importante, e que mostrou força. E aí, qual que é o ponto, né, que a gente tem que, o que chama bastante a atenção? Que esse movimento, deixa eu copiar aqui, peraí, só pra gente traçar aqui. Esse movimento, ele significa a manutenção da tendência de alta de curtíssimo prazo, e como a gente vai comentando, no curto prazo, o mercado também está em tendência de alta. Qual que é a questão aqui? A gente sabe da importância desses 121 mil pontos, que o mercado rasgou sem uma correção. Aqui é uma correção? Sim, uma correção, mas nem pouco proporcional ao forte movimento de alta. Mas, mesmo assim, o mercado está em tendência de alta, corrija pra um ponto de suporte importante, o que que você vai lá, faz, vai em busca de compra de papéis, ou do próprio BOVA11, enfim, que estão com uma, tem uma relação forte aí com o Ibovespa. Como eu disse, o grande destaque do dia foi Petrobras, se a gente dá uma olhada aqui em Petro, que é aquela questão. Petro segue acima dos 31 reais, então, a PEL segue firme e forte, e agora tem como grande desafio romper 35 reais. E o movimento de hoje, com o volume acima da média, rompendo as últimas resistências intermediárias, fechando exatamente no último topo intermediário, nesse 34, 35, o movimento de hoje eleva a possibilidade do rompimento desse 35 e 20. Pela primeira vez, pela primeira vez, o papel mostrando esse sinal forte. Então, segue quem está comprando no papel, eventualmente comprou o papel, acima dos 31 reais, tranquilo, e o grande objetivo, comprei a última máxima histórica. Beleza? Dos papéis, das blue chips, vale também, aqui que eu falei, foi testar a média móvel de 21, uma reação positiva ao teste de um suporte, mas nesses níveis eu não sou muito fã de comprar vale não. Mas, acima de 93 reais, o papel segue forte com a sua tendência de alta em todos os tempos gráficos. O papel que a gente comentou ontem, sobre a possibilidade de uma compra hoje, Banco do Brasil, e essa compra foi acionada. Maravilha! O papel conseguiu superar a última máxima, superar esse 33,75 aqui, e deu a sua oportunidade de compra. Os pontos que a gente tem que ficar de olho agora. Vamos dar uma olhada no semanal. É bem importante aqui o papel no semanal. Deixa eu colocar aqui uma linha horizontal. O que a gente tem aqui? Logo por aqui, nesses 36, 37 reais, deu uma resistência bem importante. Foi o ponto perdido lá em 2020. Foi o ponto que marcou topo no ano passado. E agora a gente está nesse teste. Então, o retorno para essa região dos 35, 36 reais, essa última máxima aqui, perto dos 36 reais, é uma oportunidade de fazer uma parcial. por conta da importância dessa resistência. Vai conseguir romper esse patamar? Tem chances, em vista que o papel, mesmo com a alta recente, essa recuperação dos 27, até essa região dos 33, ela, ainda, o papel está com um múltiplo bem atraente. Então, gosto, por isso que a gente falou dessa recomendação de compra. Acho bastante interessante, mas vale uma parcialzinha aqui nesse último topo formado. Beleza? O stop. O stop é a confirmação da perda, da mínima de quarta-feira, esse 33 e 14. Confirma a perda em fechamento diário. Aí, você stopa essa posição e aonde tem um novo ponto de compra? Mais próximo desse último fundo. Onde deu a última compra? Aqui nessa região aqui, dos 32,90, 32 reais. Beleza? Ou se você quiser, ah não, o stop vai ficar abaixo dos 32 reais. Não tem problema também. Eu gosto de deixar um stop um pouco mais curto, porque o papel está num ponto de resistência importante, mas a compra era visível aqui nesse retorno, nesse quendo que foi formado ontem e hoje foi bonito, né? Reação bem positiva, fechando aí praticamente na máxima. Uma operação a favor da tendência, isso é muito importante, né? E, querendo ou não, aqui é o IFR, o IFR ele não está, apesar do papel estar no topo, o IFR ele não está esticado. Então, existe essa possibilidade de uma compra a favor da tendência. É com um risco retorno bem interessante. Feito. Quais outros papéis que a gente estava de olho? Suzano. Suzano retornou, né? Não conseguiu evoluir. Retornando aí para esse último fundo. Não conseguiu evoluir aqui. Mas, se a gente dar uma... Vamos lá, 60 minutos. A gente vem comentando sobre 60 minutos. Opa! O papel, ele está tentando formar um fundo aqui, um fundo triplo. Então, vamos... Ainda vale ficar de olho. Vamos acompanhar bem de perto. Só não pode ficar abaixo desse 53, 53,85. Mas, ainda existe a possibilidade de compra do papel. Vamos ficar atento a esse pivôzinho de alta que pode ser formado no intraday. Nós comentamos também sobre sirela. Só que sirela seguiu o movimento de queda. E está mais importante agora. O papel retornou para o ponto. O que seria o melhor ponto de compra para esse pullback. Retorno da média móvel de 72. Último topo rompido em R$16. Precisa deixar um quendo positivo para fazer esta entrada. Também comentamos sobre Magazine Luiza. Mesma situação. Voltando aí para o último ponto mais importante. A gente tem os R$6. Esse ponto é muito forte. E a gente tem aqui esse retorno da média. Se o papel voltar perto dos R$6, melhor ainda. Mas, se mostrar uma força compradora maior sobre o teste da média móvel de 21, se ela abrir com gap de alta, alguma coisa assim, pode ser. E amanhã, tanto para a sirela, quanto para Magazine Luiza, vai ser um dia bem importante. Afinal de contas, às 9 horas da manhã, nós temos o IPCA de março. E, com certeza, deve trazer aí uma oscilação boa para a curva de juros. E se essa curva de juros seguir a acelerar o processo de correção, de queda que a gente vem observando, esses papéis podem oferecer uma boa oportunidade. Gosto muito de Cirela. Esse aqui de Cirela, como eu mostrei para vocês. Magazine Luiza, a gente está compreendo de perto. E, também, lojas Renner. Lojas Renner testou a média móvel de 72, deixou esse quendo positivo. Vamos ver. Se conseguir superar a máxima amanhã, a gente pode, também, ir em busca dessa oportunidade de iniciar uma entrada no setor que está bem, apanhou bastante e que tem um bom potencial de valorização, mesmo com o Ibovespa perto de topo. É um setor que, de fato, está barato. Então, vamos ficar ligados nesses nomes. Só para não perder a viagem dos papéis, falar de Braskem, como a gente comentou, essa forte alta. Vamos dar uma olhada no semanal para a gente entender aqui. Teste da média móvel de 72. Então, aqui é um ponto de suporte extremamente importante do ativo gráfico, esse R$41,00, R$42,00, e tem a média móvel de 72. O papel fechou bonito, esse gap de alta, bonito, forte volume na compra, apesar de... O papel está testando a média móvel de 21, deixou uma longa sombra superior. Mas, olha o tamanho desse gap, esse volume na compra. Tem uma chance gigantesca de romper 46,20 e acelerar para o R$48,00. Que aí pode oferecer uma oportunidade de compra a favor da tendência de alta de curto prazo. Interessante para quem gosta do ativo. Porque o stop seria justamente perdendo a mínima em R$44,50,00. Então, esses foram os destaques de alta do mercado. Do outro lado, um papel que a gente vem... Eu adoro, né? Hoje, figurou entre os destaques de baixo, Rappi Vida é um setor que está batido, é um setor que está pressionado, mas eu gosto do papel. Gosto bastante do papel. Então, vamos ficar de olho. Se, eventualmente, o papel mostrar uma força compradora maior sobre esses R$10,00, R$10,00, R$11,00, pode ser uma alternativa. Está vendo que tem uma onda a uma, que o papel está congestionado? Está na base inferior dessa congestão. As médias estão totalmente travadas. Então, vamos ficar de olho neste movimento. Beleza? E é isso, pessoal. Esses foram os destaques do dia. Dia que foi puxado, em especial, por Petrobras. Tranquilo? Então, é isso. Um grande abraço e até mais.